Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros amigos da Interwebs. É o seguinte, meus caros amigos, estaremos iniciando hoje um quadro novo no canal, semanal, que vai ser o Hard News. Notícias do Mundo Geek pra todos vocês, todas as semanas, pode ficar tranquilo, a gente não vai deixar passar nada. Estaremos voltando com força total, com vários projetos, tá rapaziada? Quem vos fala aqui é o Gordão, então roda a vinheta. A primeira notícia de hoje, rapaziada, a Capcom revelou pra gente a real altura da nossa querida Lady Dimitrescu. Sabe quem é essa Lady Dimitrescu? Então, essa aí é aquela vampirona de respeito, ela tem 2 metros e 90 de altura. Isso significa o que, rapaziada? Significa que a sentada daquela vampira é mortal, ninguém tanca, não tem como, rapaziada. É impossível, simplesmente impossível. Ela sentou, pau quebrou, é isso. Vamos deixar uma imagem dela aqui pra vocês, de um cosplay dela, né? Pra vocês verem se vocês tancariam ou não uma sentada daquela vampirona de respeito. Rapaziada, agora a gente vai falar de um outro jogo. O God of War, dia 2 de fevereiro, vai lançar um patch pra rodar a 644K no Playstation 5. Agora, todos os usuários de Playstation 5 vão poder ver o corpo sarado e gostoso do nosso querido Kratos em alta definição. A Sony também disponibiliza, rapaziada, a retrospectiva 2020. Como que vai funcionar essa retrospectiva 2020? Ela simplesmente vai mostrar pra você todos os troféus que você pegou ao decorrer do ano e quantas horas você desperdiçou da sua vida parado jogando joguinhos eletrônicos. Agora a gente vai falar sobre uma imagem divulgada, sobre a nova sede da Amazon. Ela tem um formato bem peculiar, bem estranho mesmo. E o nosso querido editor vai colocar aí pra vocês, pra vocês estarem dando uma olhada. E o nosso querido carequinha cafungada, Jeff Bezos, está se retirando do cargo de CEO da Amazon. Também gostaria de ressaltar pra vocês que Jeff Bezos se parece muito, mas muito, o velho da Havan. Então a gente vai deixar um comparativo aí e vocês colocam nos comentários ali outros carequinhas que se parecem com ele. Final Fantasy XII, Jurassic World Evolution e alguns outros jogos chegarão no catálogo do Xbox Game Pass em fevereiro. Então se você é um assinante, vale a pena dar uma conferida, alguns jogos bem maneiros lá, rapaziada. Agora, para os nossos queridos otakus fedidos que nos assistem, a gente tem uma notícia maravilhosa, rapaziada. O nosso anime, onde o protagonista grita, chora, grita mais um pouco, vai ter o seu último episódio. Sim, o episódio em questão vai sair dia 30 de março. Eu não sei vocês, mas eu estou muito feliz com uma notícia dessa, rapaziada. Eu já estava cansado de ver aquele cara gritando sem parar. Quem quiser ver o último episódio, para quem não sabe também, o anime é o Black Clover, né? Um clássico shonen, onde o protagonista é chato, pá. Certo, rapaziada? Agora, a gente vai para uma boa para vocês, otakus fedidos ainda. My Hero Academy tem a data da quinta temporada divulgada. Então se você também quer ser um super-herói, você pode, viu, meu jovem gafanhoto? A próxima temporada vai sair dia 27 de março. Então já prepara seu lamen aí, seu otaku fedido. E bora ver essa maravilha desse anime tão gostoso e querido, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí para a gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar as nossas lives que acontecem todos os dias na plataforma roxa. Os links estarão na descrição. Eu vou deixar para vocês, então, um big beijo. Um abraço. Valeu. Falou. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.